Meus amados, que alegria, que satisfação nós estarmos na presença do Senhor. Hoje pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, nós aprendemos alguns fatos da vida de Ruth e Noemi. Uma sogra e uma nora, que parecia que tudo daria errado na vida delas, tudo. Mas Deus, que é poderoso, ele reverteu a situação. Domingo passado eu não estava no culto, eu estava com compromisso em outra igreja. Eu soube que a filhinha do irmão Jalvis veio à frente aqui. E eu fiquei muito feliz com isso. E hoje pela manhã, ela, tocada pelo Espírito Santo de Deus, ela tem 10 anos. Ela está aqui na frente. E ela desejou pedir o batismo. Veja, que interessante, né? E não foi o pai e a mãe que instigou para que ela pedisse o batismo. Eu conversei com o irmão Jalvis para explicá-la que esperasse mais um pouco, para que ela pudesse se maturar mais ainda. Isso nos dá uma alegria muito profunda. Ontem à noite, hoje é um culto com a temática missionária. E ontem à noite, perto das 23 horas, o pastor Ricardo Guedes e a irmã Arlette vinham de um trabalho missionário no Chile. E eles estão com a visita lá. O diácono Davidson foi para lá para pregar e aproveitou o momento para visitá-lo. E no trabalho, o Senhor salvou e batizou com o Espírito Santo e com fogo. Então, Deus está trabalhando de uma forma muito especial. Amém? Livro do profeta Isaías, capítulo 49. Vamos ler primeiro o primeiro versículo, depois os versículos 8 ao 13. Livro do profeta Isaías, capítulo 49. Versículo primeiro, depois os versículos 8 a 13. Nosso pastor não pôde estar conosco, por motivo de força maior, mas manda paz aos irmãos. Também mandou a sua oferta missionária e assim nós estamos fazendo a obra do Senhor. Amém? Isaías, capítulo 49, versículo primeiro. Ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. Hoje, o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Agora, escute-me o que diz o versículo de número 8. Assim diz o Senhor, no tempo aceitável, te ouvi. E no dia da salvação, te ajudei e te guardarei e te darei por aliança do povo, para restaurares a terra e dar-lhes em herança as herdades assoladas. Para dizeres aos presos, saí e aos que estão em trevas, aparecei, eles pastarão nos caminhos e em todos os lugares altos haverá o seu pasto. Nunca terão fome, nem sede, nem calor, nem o sol os afligirá. Porque o que se compadece deles, os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas estradas serão levantadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte, e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim, exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra. E vós montes, está lá e com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos, se compadecerá. Quem diz amém por isso? Glória. Aleluia. O profeta Isaías É um profeta Tematicamente messiânico É ele que vai falar do grande sinal E o sinal que ele fala É uma coisa surpreendente Uma coisa portentosa Uma coisa inigualável Uma coisa inédita Uma coisa que nunca existiu Uma coisa surpreendente Uma coisa majestosa Uma coisa fantástica Ele disse ao rei Pede E te dará um sinal Eis que a virgem Conceberá E dará à luz um filho E chamarão deste menino Emmanuel Que significa O Deus presente O Deus conosco O Deus que caminha O Deus que fala O Deus que salva O Deus que age E o Deus que opera Salvação No meio do seu povo Glória a Jesus E que este Deus Ele vai nascer De forma miraculosa Para a época De ontem Para a época De hoje Para a época Do amanhã Uma mulher que não conhece Um homem Poder gerar É uma coisa Impensável Ninguém 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 na sua Sem consciência Ousaria Falar Numa coisa Destas Nem escrever Nem segurar A batuta Nisso aí Mas ele está Dizendo ao rei Vai acontecer Uma coisa Inédita Na humanidade O Deus Todo Poderoso Ele vai Tomar Uma virgem Uma mulher Que não conhece Homem E vai trabalhar De forma Diferente Ela não vai ter Uma relação Carnal Mas o eterno Aquele que pode Aquele que faz Aquele que cria Aquele que prove Ele vai mandar Algo de especial E ela vai gerar Uma criança E essa criança Vai nascer Um menino Vai nascer Um filho Vai ser Nos dado Oferecido Presenteado E no seu ombro Tem o governo De todas as coisas Ele não só Manda aqui na terra Ele manda no céu Manda na terra E manda no inferno Ele manda nos vivos Manda nos mortos Ele manda no norte No sul No leste No oeste Ele manda nas estrelas Ele manda nos cometas Ele manda no sol Manda na lua Ele manda na vida Ele é o Deus Todo Poderoso Ele vai ser maravilhoso Ele vai ser Conselheiro Por que ele é maravilhoso Porque ele opera Maravilhas E a maior maravilha Que nós já ouvimos Aqui nesta noite É um testemunho De um novo convertido Lopes Que fez o discipulado Mas que um dia Se encontrou com Maravilhoso Psicólogo Não muda Filosofia Não muda Mas quando Maravilhoso Chega Aquilo que é torto Sem direita Os caminhos São aplanados E não tem nada Deste mundo Que possa Impedir o trabalhar Daquele que é Maravilhoso Ele é conselheiro Ele é conselheiro Porque ele é cândido No livro de Cantares De Salomão No capítulo 5 Versículo 10 Na versão Almeida Revista e Corrigida Ela vai dizer Para o amado Meu amado É cândido E rubicundo Ele é suave E o seu rosto Brilha Como uma macieira Ele quando Chega a minha presença Ele me dá Tranquilidade Ele me dá Paz Ele me dá Segurança Ele me orienta Ele me aconselha Ele dirige o meu caminho E nós só estamos Aqui nesta noite Porque o conselheiro Nos aconselhou Para estar na sua Santa e bendita Presença Ele não só é conselheiro Ele é Deus Forte Ninguém É mais forte Do que Deus E quando eu digo Que ele é forte Eu não estou Medindo força Com ninguém A força dele É por excelência Ninguém pode Contender com ele Ninguém pode Subsistir Na sua presença Ninguém pode Resvalar-se Diante de tanta Grandeza dele Quando ele fala A terra treme Os montes Se derretem Ele pega Suas mãos E pesam Como balança Fiel Espreia o firmamento Porque ele É grande E é fiel Ele é grande Ele é grande Porque entrou No meu coração E entrou No seu coração Ele é grande Porque mudou A minha vida E mudou A sua vida Também Ele é grande Porque a sua vida Está nas palmas Da mão Dele Ele é grande Porque te alimenta Ele é grande Porque te sustenta Ele é grande Porque mantém Você com oxigênio Ele é grande Porque ele dá A vontade De ir De vir Ele é grande Porque levanta Tua família Ele é grande Porque abre A madre Da mulher Estário Ele é grande Porque faz Aquilo que não é Existir Ele é grande Porque ele está Aqui nesta noite E ele merece Que nós levantemos As mãos E diga E diga Para ele Tu és grande Ó Senhor Ele é o pai Da eternidade Ninguém pode A chegar-se a ele Se não for Por ele A nossa esperança De uma vida infinita Na misericórdia de Deus É por causa De ler Ele não tem princípio Não tem fim E nunca terá Ele foi ontem É hoje E vai continuar Sendo eternamente Ele é Deus sempre Ele controla a história Com a palma Das suas mãos A rédea do mundo Está nas mãos dele Quando ele quer Fazer alguma coisa Ele não precisa Descer na terra Ele sopra E as nações Ficam enfurecidas E perde um tino Porque ele é Deus Ele é poderoso Ele é o príncipe Da paz Em João 14 Ele vai dizer Para os seus discípulos Eu vos dou A paz Eu vou deixar Com vocês A minha paz E esta paz É uma tranquilidade Constante Aconteça O que acontecer Quando Paulo escreve Aos filipenses No capítulo 4 Versículos 6 e 7 Ele vai dizer Que nós Não matribulemos Os nossos corações Porque ele Que é a nossa paz Ele vai plantar Na porta Do nosso coração Como guarda E vai espantar Todo o medo De nossa vida Glórias a Jesus O mundo está conturbado De cabeça para baixo Mas nós temos A paz de Cristo Em nossos Corações Glórias a Jesus A Isaías Tomado pelo espírito Profético Ele vai dizer Assim Diz O Senhor E quando ele Fala Ninguém pode mudar Uma vírgula Daquilo Daquilo que ele Fala Eu quero que você Levanta suas mãos Aqui nesta noite Tudo que Deus Tem falado Para a sua vida Cumprir-se Há na íntegra Não muda Vírgula Não muda Teu Não muda Nada Há de cumprir Porque ele Falou Assim Assim diz o Senhor No tempo Aceitável Te ouvi E no dia Da salvação Te ajudei Você só está aqui Nesta noite Por causa Da ajuda Dele E você só vai Para casa Dormir Descansar E acordar No outro dia Por causa Da ajuda Dele Se você está Precisando De ajuda Nesta noite Clama a ele Que ele é aquele Que te ajuda Te esforça E diz para você Não tem mais O banchinho De Jacó Ele não só ajuda Mas ele guarda Te darei Por aliança Do povo Para restaurares A terra E dar-lhes Em herança As herdades Assoladas Existem coisas Em nossas vidas Que a mecânica Nossa Diária Nunca Conseguiríamos Alcançar Nunca 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 Mas aquele Que faz com que As herdades Assoladas Se transformem Em bênçãos Ele está aqui Nesta noite Só ele pode mudar A nossa história Só ele pode mudar O projeto Em nossa vida Então eu quero Que nesta noite Mais uma vez Levanta a mão Para incomodar O inferno E diga para ele Tu és o dono Da minha História Aleluia 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 Para dizeres Aos presos Saí Ou seja As trevas Que tomavam Conta De nossas vidas As correntes Do inimigo Que nos cercavam Foram Quebradas Os cadeados Abertos E ele lhe convidou Saí Apareça Esplandeça Brilhe Fale Cante Exalte Glorifique o meu nome Levanta as mãos Diga que eu sou grande Porque fui eu Que abri as correntes Na sua vida E te libertei E você só está aqui Nesta noite Porque o eterno Lhe libertou E você saiu Para aparecer na presença Dele Glórias a Jesus Ora se ele abre Se ele tira das trevas Ele diz Eles pastarão Nos caminhos E em todos Os lugares altos Haverá O seu pasto Quando Eliseu Disse para a viúva Não faltará Farinha Na panela Nem azeite Na botija Isto é providencial De Deus Igreja Do Senhor Não tem mais O amanhã No céu Deus Ainda trilha O trigo Fiel Para colocar Na mão Daqueles Que acreditam Na providência Dele Ele vai cuidar De você Dos seus filhos Dos seus netos Bisneto Da tua casa Da tua despensa Ele vai cuidar Porque ele ainda Trilha Para te abençoar Glórias a Jesus Nunca terão fome Nem sede Uma das coisas Que atemoriza A humanidade É a inflação Porque a inflação É um descompasso Econômico É uma balança Desigual Entre o que tem E o que se gasta E o que se tem Para se gastar Nem se dá Muitas vezes Para aquilo ali Mas a palavra É Nunca Terão fome Nem sede Nem o calor Nem o sol Os afligirá Por quê? Porque o que se compadece Deles O Senhor Jesus Os guiará E os levará Mansamente Com cuidado Com ternura Com amor A mananciais Das águas Eu quero ser profeta De Deus Nesta noite Para tua vida Aqui presente Para você Que me ouve Pela internet Eu quero dizer Eu quero dizer Que Deus Já preparou Mananciais De água Para você Vai da fonte Do deserto E você vai ser Descendentado E o nome Do eterno Deus Será glorioso Então não se preocupe Com o cuidado Da sua família O Senhor Cuidará De todas As coisas São dificuldades São problemas São barreiras Mas ele disse Que ele O Senhor Jesus E farei De todos Os meus montes Um caminho E as minhas Estradas Serão Levantadas Prepare-se Para nesta noite O eterno Aquele que fala Que está no meio Da igreja Está derrubando Montes altos Nesta noite E você vai voltar E vai dizer Naquela noite O eterno Falou comigo E os caminhos Foram aplanados E o nome dele Foi glorificado Em minha vida Glória A Jesus E eis Que estes Virão De longe E eis Que aqueles Do norte E do ocidente E aqueles Outros Da terra Dissinem Aleluia Qual foi a distância De você De Deus Quando Deus Te conheceu Glórias a Jesus O Messias Nasceu em Israel Mas em Israel Faixou a glória Dele Para o Brasil E nós estamos Aqui por causa Dele Por ele A promessa Foi feita A Abraão Mas nós Fomos Enxertados Na oliveira Verdadeira E nós estamos Sofendo dele E nós vamos Sofendo mais ainda As bênçãos Recair de nossa vida Para que o nome Do Senhor Seja glorificado Exultai aos céus E alegra-te Oh terra E vós Montes Estalai Com júbilo Porque o Senhor Consolou O seu povo E dos aflitos E dos aflitos Se compadecerá Olha para o seu irmão E diga para ele O Senhor se compadecerá De ti Glória a Jesus Não sou eu Mas é o Senhor Porque eu sou fraco Limitado Decadente Mas o eterno É forte É poderoso É conselheiro Ele tem a chave De Davi Que abre E ninguém fecha Fecha E ninguém abre Então nesta noite Levante-se E glorifique o nome Do Senhor Deus forte O maravilhoso Conselheiro O Pai da eternidade E o príncipe Da paz Amém Por gentileza Pastor Mengado Faça o convite Por favor Me ajude